Preparou? Bora lá? Ah, importantíssimo! Eu puxo o ar quando eu estou parada e eu solto o ar enquanto em um movimento. Então, eu subo soltando o ar e desço soltando o ar, ou seja... Um. Sim. Abdômen. Bora lá? Respirou e foi. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Bora. Nove. Dez. Onze. Doze. E aí, você vai fazer exatamente a mesma coisa. Próxima semana, você vai fazer duas séries de doze. Terceira semana, três séries de doze. E aí, conforme você vai se sentindo que vai estar ficando fácil, se você quiser aumentar, fazer séries de quinze, séries de vinte, séries de trinta, séries de cinquenta, não tem problema. Combinado? Mari, por que a gente precisa trabalhar o abdômen no balé, pelo amor de Deus? Para manter a nossa estabilidade. Tudo que a gente faz no balé, a gente está movimentando as pernas, movimentando os braços. Mas o nosso tronco, ele fica o tempo todo forte, sustentando todo o resto do corpo que está se movimentando. E essa força, ela vem da musculatura do abdômen e das costas. Que é o que a gente vai trabalhar agora. Assim? Aí, um exercício que eu gosto bastante para as costas, é o que a gente deita de barriga para baixo. E a gente vai colocar as mãos do lado dos ombros. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é puxar o ar pelo nariz e eu solto pela boca enquanto eu subo. Vamos subir empurrando o chão mesmo com as mãos. Puxei o ar, soltei e subi. O máximo que você conseguir, até aqui. Beleza, Mário, eu consigo mais. Mas aí, ó, tirou totalmente o quadril do chão. Tá vendo? Até meu xixi, ó, saiu do chão. Não, eu tenho que tentar manter meu útero no chão, ok? Tô lá, puxei o ar pelo nariz, soltei pela boca. Meninos que não tem útero, imagine onde é e é aí que você não tem no chão. Puxei o ar pelo nariz, solto pela boca e subiu. Olha lá pra frente. E aí, ó. Puxei o ar pelo nariz, soltei pela boca e subiu. E aí, ó. Quais são os erros desse exercício? Primeiro erro é empurrar as costas pra trás, como se eu quisesse dobrar assim, ó. Aí, o que a gente faz quando a gente faz isso? A gente acaba apertando as vértebras. E entre cada vértebra tem uma bolachinha, sim, que é o disco. E aí, eu acabo machucando o meu disco. Então, o que que é o ideal? O ideal é imaginar que eu tô crescendo. Tem uma cordinha aqui, ó, me puxando, me puxando, me puxando, me puxando, me puxando, me puxando. Eu faço uma força pra subir, mas tentando alongar as minhas costas. Sim? Então, eu cresço pro teto, 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 cresço pro teto. Volto crescendo pro teto, crescendo pro teto, crescendo pro teto. Segundo erro, usar as mãos. Eu mandei vocês usarem as mãos agora pra vocês sentirem o movimento. Só que, essas mãos aqui do lado, elas não podem fazer tanta força, tá? No começo, tá tudo bem você fazer um pouquinho de força, mas depois vai aliviando. E quem quer fazer força, ó, é as costas. Tá vendo? Eu até subi menos e volto. Por quê? É essa musculatura aqui, ó, que tá em volta da minha coluna que tá fazendo força pra eu subir. Então, eu puxo o ar pelo nariz, solto pela boca, força nas costas. Costas, 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 devagar e desce sustentando devagar, devagar, devagar. E o braço sem fazer tanta força. Aos poucos, você pode usar um dedinho no chão. Sim, só um dedinho, assim, ó. Puxei o ar pelo nariz, soltei pela boca e subi. E aí, a gente conta um. Com o tempo, você pode tirar a mão. E aí, a minha mão vem pra trás do pescoço. Sim, mas isso, pra tirar a mão, pode ser daqui três semanas. Quando você já estiver fazendo três séries de doze, aí uma das séries você tira a mão, de preferência a última série. Show de bola? Bora lá? Então, bora lá. Mão lá, puxei o ar pelo nariz, solta pela boca. E sobe devagar, cada um no seu limite, soltando o ar. Um. Dois. Lembra de crescer. Cresce, 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 cresce. Continua crescendo, 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 crescendo. Três. Respira, aí. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito, bora. Nove. Dez. Onze, e último. Doze. Agradece a Deus a oportunidade de ter encontrado o Tia Mari na sua vida, ok? Não é pra xingar. E daí, você vai fazer três séries de doze, sim, lá na terceira semana. Na primeira semana, doze. Segunda semana, duas séries de doze. Na terceira semana, três séries de doze. Quando estiver tranquilo fazer três séries de doze, aí uma das séries você tira a mão, tá? Combinado? Esse vai ajudar a gente a fortalecer as costas. Vai sentir uma dorzinha na hora que a gente termina, fica tudo dolorido aqui, ó. Mas é muscular, tá tudo bem, ok?